Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Preparados para conferir as nossas atrações de hoje? É sempre uma alegria muito grande estarmos na companhia de vocês, que fazem um grande reconhecimento ao nosso programa, participam dele e fazem a audiência crescer cada dia mais. Muito obrigado e vamos para a frente! Você aí de casa, está tentando perder peso e não consegue? Já tentou várias dietas e nada de entrar naquela calça que tanto queria usar? Sabia que existem alguns casos de obesidade em que infelizmente a intervenção cirúrgica é a melhor saída? E alimentação? Você sabe o que deve incluir em sua dieta diária para perder peso? São muitas perguntas, não são? Mas todas as respostas você encontra aqui no programa Mais Cidadão. É isso mesmo, preparamos um programa especial para você que deseja perder peso ou manter a sua forma. Para começar, vocês vão acompanhar a minha entrevista com o Dr. Gustavo Cevá Pereira, ele que é especialista em cirurgia bariátrica e é um experto na arte do emagrecimento. E não para por aí, hein? Aprenda com a Silvia Coelho e com a nutricionista Alessandra Missil o que devemos e o que não devemos incluir em nossa alimentação quando o assunto é emagrecimento. Essas dicas você acompanha no próximo bloco, não deixe de conferir. Agora, acompanhe a minha entrevista com o Dr. Gustavo Cevá Pereira sobre como perder peso e quando é necessário realizar a cirurgia bariátrica. Confira! A busca pelo peso ideal vem se tornando um grande desafio para pessoas no mundo inteiro. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2015 o mundo terá 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso e 700 milhões de obesos. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que no Brasil o número de pessoas com excesso de peso também vem crescendo. Em 1970, o índice era de 3,7%. Já em 2009, esse número passou para 21,7%. Preocupada com a situação, a Organização Mundial da Saúde aprovou um plano internacional para reduzir a obesidade mundial até o ano de 2020, visando mais saúde e bem-estar para todos. Estudos atuais sobre o assunto ensinam que a abordagem mais correta envolve a vontade de patrulhar o próprio peso, a educação alimentar, a prática de esportes, o acompanhamento psicológico e até mesmo a cirurgia, sempre com uma visão integrada. Bom, pessoal, estamos em pleno verão. Aquele calor, mar, praias, piscinas e muita gente tem ido nesses locais. As mulheres querem se sentir bem, os homens querem perder a barriguinha e por essa razão estão insistindo em fazer regime, se alimentar melhor e tal. Mas a vida moderna nem sempre permite isso. Nesses casos, o que fazer? Para tratar de todos esses assuntos, nós estamos aqui conversando com o meu amigo pessoal, Gustavo Cevá Pereira. Ele que tem uma clínica que trata das questões de aparelho digestivo e, em geral, também as questões de cirurgia que são recomendadas nos casos que ele vai falar para nós. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Eduardo. Posso te tratar assim, Gustavo? Eu vou ter que chamar o doutor Gustavo. Imagina, é um prazer. O prazer é nosso. Se você chamar de doutor, eu chamo de professor. Tá bom. Então, eu queria te perguntar. A ansiedade, o estresse da vida moderna, levam a pessoa a perder um pouco esse controle e sair fora da alimentação saudável? Eu acho que é uma situação que dá para escrever um compêndio. Então, a vida moderna, na verdade, ela é uma vida de trabalho. Cada dia se exige mais que as pessoas trabalhem. Quanto mais a pessoa trabalha, mais ela quer uma compensação. Então, a gente estava até conversando agora há pouco, que chega em casa e fala, pô, eu mereço passar um pouquinho do ponto. Ou chega no happy hour, né? Eu mereço passar um pouquinho. Ou então, chega em casa cansado e não quer cozinhar. E o que é fácil comer? O que é fácil é fast food, é comida congelada. É difícil, né? É difícil, você vai no varejão, compra verdura, depois tem que lavar em casa, aí você compra o bife, depois tem que fritar, tem que passar, limpar o fogão, aí o marido passa no chão da cozinha, leva gordura para o quarto. Então, dá trabalho isso, né? A gente tem que trabalhar essa questão da ansiedade da pessoa. Porque se ela sai fora de uma alimentação saudável, é porque ela não está conseguindo encontrar um equilíbrio na alimentação. É isso? Eu acho que mais do que o equilíbrio na alimentação, é o equilíbrio em geral. Não é só na alimentação. A alimentação é uma maneira de escapar, é uma maneira de manifestar a ansiedade. Sim, a ansiedade tem tudo a ver com o descontrole alimentar. Se formos pensar bem, nós seres humanos, ou todos os animais, vivemos em busca do prazer. E quando nós estamos ansiosos, angustiados, a gente precisa mais de alguma coisa boa que compense essa nossa frustração. O mecanismo para isso são todos aqueles hormônios, a serotonina, aquelas coisas todas que a gente gosta de, eu costumo ouvir falar. Mas a verdade é que um indivíduo ansioso, ele vai ter um descontrole alimentar. Ou comendo mais, o que acontece com alguns gordinhos, ou não se alimentando como acontece com as pessoas que têm anorexia. Mas na realidade, essa equação sempre está presente. Então, como a gente pode controlar isso? É fundamental que as pessoas procurem estar bem. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente vai ter não só problemas com a alimentação, mas no lado da alimentação e de todas as outras áreas da vida pessoal. Eu queria saber o seguinte, quais são as classificações? O índice de massa corporal, o que ele é e como ele responde, de alguma forma, a essas questões de classificação? E quais são os índices que levam a pessoa a estar em um estado normal de massa corporal e aqueles que começam a entrar na obesidade? E qual é o índice que aí já leva para uma decisão cirúrgica? O índice de massa corporal, ele é um índice que ele foi criado para realmente se classificar objetivamente o que é a obesidade, o que é um sujeito saudável, sobrepeso e tal. Então, a conta é assim, peso dividido por altura vezes altura. Então, peso dividido por altura ao quadrado. Essa é uma conta que ela é muito objetiva, ela permite que se divida a população ou quem quiser num nível de abaixo do peso, normal, sobrepeso, obeso, grau 1, grau 2, grau 3. Certo. Então, até 25, considerado o peso normal. É nós, por exemplo, né? Provavelmente. Até 25, considerado o peso normal. 25 a 30, sobrepeso. 30 a 35, obesidade leve. 35 a 40, moderada. E acima de 40, obesidade grau 3, ou severa ou mórbida. Certo. Então, acima de 40 é aquele ponto onde o tratamento, ele muda. E como é que os exercícios físicos podem ajudar nesse processo? Iniciar o processo de atividade física num paciente obeso com limitação física, ele não é fácil. Você dá o start, você dá o início do... Certo. Dá o empurrãozinho. Porque ele vai ter dor na perna, vai ter dor no joelho, vai caminhar, vai ter cansaço. Então, isso é... realmente isso precisa de um preparador físico. Na hora que ele vai melhorando, ele também precisa de um preparador físico pra evoluir. Tá certo. E na hora que ele tá super bem, ele também precisa de um preparador físico... Tá certo. ...pra saber até quando vai. Mas a atividade física, ela funciona de algumas maneiras. Primeiro, faz gastar energia. Então, não tem mágica. Você só emagrece quando aquela balança entre o que ganha e o que perde, ela tá pro que perde. Tá certo. Então, não tem mágica. Quando você faz atividade física, você perde mais. Tá perfeito. Segundo, a atividade física, ela faz liberar substâncias que dão sensação de bem-estar. Então, pra aquele paciente que tinha um pouquinho de depressão, um pouquinho de tristeza, que descontava na comida, isso já é um grande ganho. A endorfina entra e já melhora. Já melhora. A sensação de autoestima, quando ele começa a emagrecer fazendo autoestima e fazendo atividade física e com um pouquinho de endorfina. Ele olha no espelho, as mulheres principalmente, que é o vestido pra ir naquela festa, sabe? Começa a caber. Isso aí é um estímulo a mais pra manter. Então, a atividade física é fundamental. Não tem mágica. Precisa de atividade física. Toda atividade física, independente de qual seja, vai auxiliar no emagrecimento. Qualquer movimento, qualquer esforço, qualquer atividade que você faça, vai gastar calorias e isso vai auxiliar no emagrecimento. As principais atividades físicas recomendadas aí pro emagrecimento. As atividades aeróbicas, elas têm um grande gasto calórico durante, enquanto ela está sendo feita, durante a atividade. Então, é o gasto calórico muito alto durante a atividade. Isso auxilia muito no emagrecimento. E as atividades de musculação, as atividades anaeróbicas, elas promovem um gasto calórico ao decorrer do dia. Então, durante a atividade, ela tem um gasto calórico menor, porém, ao longo do dia, a pessoa vai manter o seu metabolismo mais acelerado. Em que situações vocês lá da clínica de vocês acabam decidindo, neste caso, eu preciso operar? Quando que a gente opera? Quando tem um índice de massa corporal acima de 40. Então, veja, são indicações formais, oficiais, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina. Então, índice de massa corporal acima de 40 tem indicação formal de cirurgia sempre. Certo. Acima de 35, entre 35 e 40, você tem uma indicação de cirurgia desde que o paciente tenha doenças que estão associadas. Entendi. Então, pressão alta, diabetes, artrose no joelho, hernia de disco, que são associadas à obesidade. E que voltar a obesidade, diminuir a obesidade, traz a doença para trás. Tá certo. E, eventualmente, casos mais de exceção, doenças graves que tenham acima de 30, entre 30 e 35. Então, é aquele diabético severo, que não é muito pesado, mas que tem que tomar 5 remédios, insulina de manhã e de noite. Tá certo. Mas são situações de exceção, essa. E quais são os tipos de cirurgia que vocês fazem? Existem... eu vou te falar antes de cirurgia, eu vou te falar de endoscopia. Tem um tratamento endoscópico da obesidade, que é o balão, que na verdade é uma bexiga de silicone, uma bolinha de silicone, que a gente enche com meio, 500, 600 ml de líquido, coloca por endoscopia, não é cirúrgico, então vai na clínica, faz endoscopia, coloca, tira o endoscópio, o paciente vai embora com o balão. Esse balão, o que ele faz é encher parcialmente o estômago e dar uma sensação de saciedade. Certo. E aí, então, o paciente acaba não comendo muito, acaba... aquilo que ele achava que ia comer, ele põe no prato e come metade. E esse balão é suficientemente rígido para não estourar? Esse balão, ele é suficientemente rígido para aguentar 6 meses sem estourar. Ah, entendi. A segurança dele é de 6 meses. Tá. Mais do que 6 meses, ele perde a validade, então nós temos que tirar com 6 meses. E se nesse tempo de 6 meses, a pessoa foi obrigada a comer menos, porque aquele balão está ocupando um espaço no estômago, se não resolve o problema, aí ele vai para uma cirurgia de outro tipo. O balão não é mágica. Junto com o balão, tem que ter a psicóloga, preparador físico, nutricionista, junto. Então, nós estamos dando um auxílio para o paciente conseguir fazer o que tem que ser feito. Existem algumas cirurgias que são regulamentadas no Brasil. Então, a primeira, mais antiga, é a cirurgia que chama bypass, ou cirurgia de fobicapela, ou cirurgia de capela, ou a gastroplastia com Y de rua, enfim, tem vários nomes. Tá, e o que que corresponde, para as pessoas entenderem melhor, o que que é feito nesse caso? Nesse caso é feita uma redução do tamanho do estômago e um desvio do intestino para emendar nesse estômago novo. O que acontece é que o paciente tinha um estômago correspondente a uma garrafa de água, um litro e meio, e vai passar a ter um estômago correspondente a uma xícara de café. E, além disso, tem um desvio intestinal para evitar a absorção de tudo que ele come. Sim. Existem outras cirurgias, essa é a que é mais feita no mundo inteiro, esse é o padrão ouro do mundo. Certo. E esse é o que a gente faz em 99,5% das vezes. Existem outras que são regulamentadas no Brasil, talvez a que seja mais frequente, a segunda mais frequente, é a gastrectomia em manga ou sleeve, que é só retirada um pedaço do estômago, não é feito desvio nenhum, e aí, então, tem-se uma restrição, mas não tem mala absorção. Então, a perda de peso não é tão grande, mas tem indicações para ela também. Tá. A primeira é a chamada bariátrica? As duas são bariátricas. Ah, tá. As duas são bariátricas. A primeira é bypass e a segunda é o sleeve. Ah, entendi. Quando a pessoa perde muito peso, ela acaba tendo que depois fazer uma cirurgia plástica para eliminar a pele que estava sobrando? A pele, ela tem algumas substâncias elásticas que, ao longo da vida, você vai perdendo essas substâncias. Sim. Então, as pessoas mais novas têm uma tendência a ser mais elástica a pele. Então, aquilo que você tinha um recipiente desse tamanho, você tira o conteúdo, um pouco ele regride. Certo. Mas, em geral, acima de uma certa idade, vai para a plástica. Queria te agradecer. Obrigado. Parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito. E esperar que o pessoal, de uma forma geral, compreenda que o objetivo do nosso programa não é falar do gordinho ou da gordinha. É ajudar as pessoas a encontrar a equação melhor para a sua vida. Uma alimentação mais saudável, equilibrada e que leve a ela a autoestima e a vontade de viver com saúde. Obrigado, Dr. Gustavo. Obrigado, é um prazer. Um abração. Valeu. Valeu.